Você sempre subia, descia... Ah não, não... Ah, pode! Não, não, não... Você subia, descia... Não, não, não... Não, não, não... É isso que tá acontecendo? Vamos lá, Tess. Agora é boa. Quebradeira! Ó! A quebradeira quebra minha cara no chão, né? Mais fácil. Você gritou, hein? Ó! 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 Não subia? Não! Ó! 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 Contraí-lo, tá? Contraí-lo, contraí-lo, contraí-lo! Ó! Ó! Contraí-lo! Ó! Ó! É forte! Ó! 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 Tá bom ficar lá fora, tí! Ó! É! Ó! Segurando, hein? Segurando, hein? Tor de barriga? Tor de barriga? E batalha de barriga? E batalha de barriga? E batalha de barriga? E batalha de barriga? É todinho, todinho, todinho Eu quero que eu não se sentasse Fiquei, hein? É isso aí, hein? Uh! 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 Tem que até o povo Quem não caiu? É, tem qual é a unação Agora pera! Agora não vai Caiu, tem lá na frente E a unação Vai세 ou qualou? Você vai lá, pala, a unação Calma, vamos esperar ela Ele tá gravando Fui Qual é o grito no final da aula? DJ Fibre Fui Fui